O veículo Corolla, explosão de gás natural GNV, posto de combustível. Olha como ficou a traseira do veículo após a explosão do cilindro. O modelo do veículo Corolla. O veículo Corolla, danificou totalmente o posto de combustível. Cilindro de GNV. Bateu na coluna da sustentação do posto. Veio fazendo esse percurso, derrubando a grade. Pegou no outro veículo estacionado, o modelo Gol. Desviou a rota, o cilindro, danificando o veículo Gol. E foi parar na parede. É isso aí pessoal. Cilindro de GNV veio estourar as conexões, danificando totalmente o veículo e o posto de combustível. Primeiro socorro no local, com todo o equipamento de segurança, salvamento, ambulância. Todo o mundo aqui no local do Sinis.